Agora, qual é o outro? Prince of Persia é o quê? Lost Crow? Prince of Persia, The Lost Crow? Ai, nove horas. Ah, porra, é o príncipe do Bronx, cara. Meteu o meu Bronco, Lost Crow. É o príncipe do Bronx. Vamos ver quem é, Max? O que é o príncipe do Bronx? Prince of Persia 2, que quase ninguém jogou. Quer ver? Prince of Persia 2. Cara, eu achava esse jogo sensacional. Esse aqui, ó. Caraca, eu achava esse jogo muito maneiro, cara. O maluco sequestrava a tua amada. Acho que o nome do maluco era Jafar. Sudão, ó lá. Ó lá, príncipe e Sudão pararam em frente a ele. A princesa, a princesa. Why? Why look at me strangely. How did you speak to the my princess? Guardes. Says him, says him. Ai, caralho, tem a tradução ali embaixo. Não tinha visto. Ai, ele pula e começa o game. Caraca, esse jogo era muito maneiro, cara. A quantidade de cores que tinha esse jogo na época era absurda. Enviou. Falido já esta, meu verão, usa as ruas. Zoeira, te amo. Tamo junto, cara. Mas o jogo aqui tá acelerado. Porra, era muito maneiro esse jogo, cara. Ai, esse jogo, ele tava no meu computador, né? Quando meu pai uma vez mandou o computador consertar no quartel. Ai, aqui. Ai, quando chegava nessa parte aqui, eu pensava que o jogo que tinha no meu computador era demo. Porque eu não sabia passar. Eu demorei mó tempão. Aí, pensei assim. Porra, será que tem que pular naquele barco, cara? E olha, a minha inteligência, ó. Era verdadeira. Era essa porra. Pô, quando eu consegui pular no barco, eu fiquei felizão. Falei, cara, o game não é demo. Muito foda, né? Mas vamos lá ver o Príncipe da Pérsia aqui, Lost Crawler. É, o Max já tá com a versão... Essa versão, a gente... Ninguém tem acesso, não? Só o Max? O jogo conta com legendas em português, não conta com dublagem, tá? E aí, o seguinte. Geralmente, a Ubisoft, eles dublam todos os jogos. Ou eles não dublaram esse jogo por algum motivo muito específico, no qual eu não sei, né? Ou porque, visto os últimos jogos que eles trouxeram dublados e a galera reclamou bastante, né? Inclusive, minha opinião pessoal, o Avatar, pra mim, tava com uma dublagem excelente. Óbvio, não é nível de cinema, mas é uma dublagem excelente. Ainda mais tendo em vista que eu sou de uma geração que veio de jogos que eu jogava em japonês. Eu não entendia nada. Ou, no máximo, em inglês. E, pra mim, uma... Caralho, a gente jogava jogo em japonês, mano. Não tem noção. Em japonês, cara. Entendia nada. Entendia nada. Eu escrevi todos... Eu botei todas as seleções do Pro Evolution Soccer. Do Ineleven 3. Todos os nomes eu editei na mão. E passei pra todos os meus colegas. Sabe como? Eu tocava no jogador e esperava o cara narrar. Ia lá e botava o nome. Foda. Eu lembro que eu ficava geral assim... Caralho, qual é o atacante da Espanha? Qual é o atacante da Espanha? Moriêncio. Não, só eu que tenho. Esse só eu que tenho. Ninguém sabia. Era o... Era o Zayz. Não, não, você não deixa pra ninguém. Que era o meu atacante. A dublagem... As dublagens que vêm saindo, né? Pelo menos na maioria dos jogos, são excepcionais. É o que eu falei. Talvez não seja nível cinema. Caralho. E um amigo meu, o Vitinho, ele comprou o FIFA 96. E o FIFA 96 tinha os times brasileiros. Foi o primeiro jogo que tinha o FIFA... Os times do Brasil, né? Só que os times... Os nomes dos jogadores é aqueles nomes croto, né? Aí ele... O Vitinho pegou e emprestou pra um amigo meu, pro Vinícius. Vinícius e... Vinícius e Mancha. Caraca, eles pegaram... E tipo assim, naquela época, o jogo, você podia alterar o nome dos jogadores, mas salvar... Salvava no cartucho, né? O cartucho tinha uma memória que ele salvava o jogo. Caralho, e o moleque pegaram o jogo, cara. Trocaram o nome de todos os times brasileiros. Botaram só merda. Um monte de palavrão, um monte de merda. Trocaram de todos os jogadores. Caraca, eles devolveram pro Vitinho. Vitinho chorou pra caralho. E esse jogo é bem dificilzinho, tá? Pelo que eu joguei lá. Eu acho que eu joguei um nível de dificuldade a mais lá na Summer Game Fest. 30 anos se passaram. Caraca, não tem mais... Não existe mais nenhum jogo onde seja um homem narrando aqui igual era o Arcade. Não existe mais. Todos são uma mulherzinha do canal History Channel. Os soldados persas defendem a... Defenderam até. Então, os caras são persas, ó. Aí, Anitta, ó. Pô, é lacração no mundo dos games mesmo. Para você, Vishka, o General Koshan, a vitória foi certa. Até a história foi certa. E veio o maluco lá do Bronx. Os príncipes da Pérsia do Bronx. Os príncipes da Pérsia... Um príncipe da Pérsia... Um príncipe da Pérsia... Cara, como eu amava aquele jogo. Aquele jogo era excepcional, velho. Não gostava, não, de Sands of Time. Ah, são vários, ó. Pô, mas não tem nenhum persa. Tem um índio, o russo, o Bronx. Persa, não tem nenhum. É multiverso. Mas tá maneiro o jogo, cara. Pô, custava botar um monte de Aladimzinho, né? Fala, Tioco. Não tá maneiro o jogo? Não, parece que tá maneiro o jogo. Ah, vai começar a desculpinha do Max pra perder no game. Não joguei. Porra, Max, toca esse game aí já tem um ano. Bonito a arte do jogo aqui, a princípio. Beleza. Então... Caralho, tá fazendo um G Walk, Max? Metroidvania, saca? De exploração, de movimentação. É um jogo muito ágil. E que exige muita exploração, assim, saca? Cara, eu tô achando muito rápido o jogo. É, os comandos são os mesmos lá. Só que eu lembro que na Summer tinha uns especiais que eu não tenho aqui ainda. Não tá muito rápido. Tô apertando o botão de Max. O Max tá rushando pra acabar logo o vídeo. Calma aí, vagabundo. So close your eyes And you just have to keep my mind. Isso era da época que eu era panha. Tô solapada. Eles usaram esse estilo de... de cutscene que entra ali pro 3D, né? Tipo... Interessante. E aí, o Nemesis virou pra ele. Ei! Quem tá fazendo tudo isso? Ué, vai enfrentar o... o Zangief? Tô indo, irmão. Tô indo. Pô, eu quero jogar com aquele grandão. Como é que eu faço, Max? Ah, reduz o seguro, tá. Já sei correr. Explicou pra caralho, Max. Mas eu não posso jogar com o grandão? Vai ser correr. Hum, maneiro esse take aí. Maneiro, maneiro, jo. Só que eu tô achando muito rápido. Não precisava ser tão rápido assim o boneco, né? Caralho, Max. Corre mais, filho da puta. Ai, seu lixo. Ah, quantos você há? Não consegui ler. Calma aí, grandão. Você tá deixando matar ninguém, grandão? Aí! Comandar! Por enquanto, a gente tá nos comandos básicos aqui, né? Então eu não tenho muito combo. Não tenho muito o que fazer. Dá pra apertar algumas combinações aqui. Mas ainda tá bem no início. Ah, eu lembro que tinha um arco também, mano. Na demo da Summer lá, eu tinha um arco. Só que pegava mais pra frente. Esses jogos, assim, nesse estilo, eles vão liberando os itens, né? As habilidades, conforme você vai avançando. Se você pegar o personagem do início e comparar com o do final do jogo, assim, você vê o quanto ele evoluiu. O jogo aqui, cara, eu acho que ele vai ser uma delícia. Pra quem tem Switch, por exemplo. Jogar ele numa viagem, assim, saca? Na minha opinião, pelo menos, consoles portáteis, eles ficam melhor no uso... Na viagem, né? Que é justamente portátil. Na viagem, tipo assim... Ao invés de tu curtir a viagem, tu vai ficar jogando o Príncipe do Bronx. Vai pra algum lugar, saca? Jogar num avião, assim... Ai, caramba! Que susto, véi. Pera aí. Ataques imprudentes. Ah, tá. Esse aqui era o parry, parry, saca? Tipo, você pode dar parry nos outros ataques. Mas esse amarelo, ele dá uma finalização, eu lembro. Era isso mesmo. Pra quem não pegou o início do vídeo aí, gente. Eu sei que tem um safado que pula no início do vídeo. Porra, lógico, né? Caralho, falou pra caralho. Explicou até a dublagem em francês do jogo. É, inglês, francês, alemão... Pô, Max! Porra! Caralho! Porra, cinco minutos apresentando a porra do game? Porra! E joguei com o Jeff Keighley. O general deles deve estar longe. Ah, eu quero jogar com esses outros bonecos, Max. Novo item. Ah, poção de cura. Isso é bom, mano. Será que se eu mandar um e-mail pro Max, ele não consegue falar com os caras da Ubi não pra botar esses outros bonecos? É, porque esses outros bonecos tão mais legais do que esse maluco aí. Frangote do caralho. Mas vou curar, vai. Só pro jogo... Aquela curinha lá da Dark Souls. Vem cá, o Visca. O sonoro também tá bem da hora. Ih, rapaz. Ih, rapaz. É, eu acho que eu não devia ter usado a cura não, hein. Podia ter guardado, hein. Olha lá, o nome do cara é In-Habar. Ah, o inimigo, a Buzz. É Buzz, hein, galera. Vamos ver se o Max é bom, hein. Ih, tomou, hein, Max. Brincadeira, tá, gente. Não pode assassinar o português, não. Calma, vamos lá. Vamos pegar o padrão. Ele dá uma porrada pra frente. Dá pra escorregar por baixo. Ih, tá com medo, hein, Max? Escorrega no bumbum. Corre. Ele bate pra trás. Beleza. Vamos lá. Já foi uma parte boa do sangue ali. Opa, pera aí. Escorrega. Porradinha, corre. Beleza. Dá pra pular na parede? Aqui? Não. Tá, padrãozinho, então, hein. Ah, fácil, né, tomou. Pô, galera, ó. Tá maneiro o jogo. Ó, dá pra gente dar uma sacaneada aqui, hein, mano. Faz tempo que a Ubisoft não lança um jogo decente, cara. Né? Vem, vagabundo. Vem, vem, vem. Souls de plataforma. Eu gostava do Salting Sanctuary. Aquele jogo é foda. Mas esse jogo tá maneiro, cara. Vai, ferrou. Calma, viste, cá. Eu acho que é pra tu morrer aí, ô, Max. É tutorial. Tutorial do spray. Tem que tomar, tem que tomar. Aí você paga. Beleza. Cara, eu amo joguinho assim, mano. Eu acho que... Jogos do Metroidvania. Ah lá, Hollow Knight da vida. Entre outros. Eles preenchem uma lacuna muito necessária, assim, saca? Tipo, às vezes um jogo 3D, jogo de exploração 3D. Enfim, aquele tipo mais... Pô, os caras podiam fazer um jogo Ninja Gaiden assim, né? Ele dá uma cansada com o tempo. Ainda mais eu que vim... Mas eu, tipo assim, eu queria Ninja Gaiden sem essa porra estudar um monte de porrada. E tinha que se matar com uma porrada. Tá ligado? Ele vem correndo assim, dá só uma lambida no cara. E cai a cabeça. Tinha que ser assim, né? Jogou muito jogo 2D. Pô, ia ser maneiríssimo, cara. E também ele não pode ser tão rápido igual esse cara aí também, que aí fica escroto. É, tinha que ser igual ao antigo, isso aí. Porra, cadê o Ink aí? Ô, Ink, vamos fazer um... Um... Um jogo de Ninja, cara? Porra. Esse cara não sabe fazer jogo, não? Os caras até sabem fazer jogo. O problema é que eles têm um péssimo gosto. Cara, eu gostei do jogo. Pô, mas eu queria jogar com esses outros bonecos, Max. Podia dar pra escolher, né? Tipo assim, ah... São várias classes, né? Eu não sei se ia ficar maneiro, né? Eu não sei. Não, tá bom só o maluco, né? Tá bom só o maluco. Porque tu começa a inventar, fica uma merda, né? Esse daí tá sendo patrocinado pela Switch Baby Inc. Não, porra. A Ubisoft é dona da Switch Baby Inc. Parece uma galinha. Pô, tá maneiro esse jogo, cara. Gostei, gostei. Só acho que o boneco podia ser um pouquinho mais devagar. Só isso. Não precisava ser tão rápido. Mas tá maneiro. Tem uma história e tal. Mistura de Hades com Hollow Knight. Porra, maneiro, cara. Caralho. Aí, bonito, né? Dá pra pegar esse cavalo não, Max? Pega o cavalo ali, Max. E aí você tem que ficar trocando de lugar. E acha pasto num lugar que não tem tanto pasto pra você ver. Pô, maneiro, cara. Eu sempre vou pro lado contrário da fase. Porque o Sonic me ensinou isso. Pode ter uma vida, né? Ainda não tem o mapa, gente. Vamos seguir sem mapa ainda. Antiga estrada real. Caralho, o Max tá com algum problema, filho. Ele vai correndo e vai dando G-Walk O boneco é mais rápido Ele tá com pressa pra acabar o vídeo Max, o contrato é uma hora, Max Não adianta tu correr não, cara Pô, tá maneiro Mas eu não vou ver o vídeo inteiro do Max, não Maneiro o jogo, gostei 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 Ficou Ficou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho